A parada é a seguinte, eu não aguento mais essa fiorina atormentando, infernizando literalmente a nossa vida, tá ligado? Bom, agora, deixa eu ver, são 1h20 da manhã, tá ligado? É bem tarde e quase não tem movimento na rua, tá ligado? Bom, eu vou fazer isso que vocês estão pensando, tá ligado? Tá eu e minha bicicletinha aqui, tá ligado? Minha guerreira e eu vou atrás da fiorina sozinho, tá ligado? Bom, não avisei ninguém, literalmente ninguém, eu tô ligado que eu tô errado, tá ligado? Eu sei, eu sei do erro que eu tô fazendo, eu identifico o tamanho do erro que eu tô fazendo, ainda mais por o que essa fiorina já fez com nós, tá ligado? E bom, aqui nessa região foi onde aconteceu a última tragédia, vamos dizer, tá ligado? Então, eu tô cansado dessa fita e dessa vez eu vou atrás dela sozinho, tá ligado? Eu vou praticamente me usar de isca, eu vou me lançar pra tentar conseguir atrair essa fiorina e... Tentar saber de vez quem tá por trás dela ou tentar pelo menos ver quem tá dentro dela e evitar do pior acontecer, tá ligado? Bom, eu vou atrás dela, eu tô cansado, mano, eu tô cansado dessa fiorina fazer tanta merda pra nós e não ser cobrada, tá ligado, mano? Eu vou atrás, mano, dessa vez eu que vou atrás dela, não vai ser ela que vai atrás dela, tá ligado? Eu não vou voltar pra casa em paz enquanto eu não achar ela, alguma coisa eu vou descobrir dela, tá ligado? Eu tenho certeza que hoje, alguma coisa eu vou descobrir dessa fiorina, mano Bom, tem que ficar de olho nas costas também, tá ligado? E tem que ir olhando essas ruas aqui É uma moto Mano Eu tô com muito medo, tá ligado? Nossa Tipo assim, eu tô com medo, mano Porque tudo que ela já fez, ela pode fazer algo muito pior comigo, tá ligado? Ainda mais estando sozinho Mas... Acho que... Dessa vez... Eu tenho que ir arriscar um pouco com meus amigos, tá ligado? Eu tô indignado com essa fita aí que aconteceu com o tuba, tá ligado? Bom, tô chegando aqui perto do beco De bike é rapidinho, tá ligado? É num instante, mano, é num instante mesmo, tá ligado? Aqui no colégio não tem nada Espetinho nada também Vou dar uma volta ali no beco Vamos ver como que tá, tá ligado? Bom Realmente nem seja ninguém na contenção Porque... Tudo que tá acontecendo tá... Tá foda, tá ligado? Ó Tudo certo até então O Luiz do Aranha tá aceso Tá acordado, será? Deixa isso pra lá Vou tentar procurar Em outro lugar e... Trouxe pra dar sorte Bom Rapaziada Eu tô aqui perto do... Da ponte, tá ligado? O Fiorino já apareceu por aqui algumas vezes Então eu acredito que... Existe uma possibilidade Mano Essa rua... Tá muito deserto, tá ligado? E aqui, tipo, seis horas da tarde É muito trânsito É uma... Avenida, tá ligado? Bom Aqui... É a entrada da ponte É só eu Alguns... Carros e motos que passam, tá ligado? Tá bem tarde Bom Eu vou entrar e vou parar de me enrolar Quanto mais eu me enrolo Mais o medo vem, tá ligado? Tem que ficar de olho muito aberto aqui Opa Mano Eu vi um cachorro muito grande Tá ligado? Aqui já é um pouco mais claro Dá pra enxergar um pouco melhor Pelo que dá pra ver Brasil Mas... Eu não vou desistir Vou levar atrás dessa furinha Mano Ela... Não, não é Tá muito... Tenebroso, tá ligado? Os cachorros estão latindo Talvez tenha alguém Puta Que pariu Tem um mano ali por cima Qual que é a fita dele, será? Opa Bom É só um catador de lixo, tá ligado? Tá trampando Catador de reciclagem Inclusive Perdão Mano Eu tô... Eu tô com medo Tá começando a ficar cada vez mais tarde Tá ligado? Mas... Não... Não quero desistir dessa furinha É pelo meu amigo, tá ligado? É pelo meu amigo É pela nossa equipe Pela nossa família, tá ligado? Eu não vou desistir, mano Eu vou atrás dela até o final E eu tenho certeza que uma hora Eu vou achar ela Nem que seja Três horas da manhã, tá ligado? Tudo vazio, mano Tudo vazio Bom Eu acho que eu vou aqui por cima agora Vai ser um pouco mais Tem um pouco mais de chance, na verdade Um metro preto Estranho Aqui tem um pouco mais de chance Porque eu não passei por aqui ainda Vamos ver Se eu acho Rapaziada Tô na outra geral, tá ligado? Bom Tem um carro lá no fundo E mais nada Tá foda, mano Também Não vai ser assim que nós vai achar ela, tá ligado? De uma hora pra outra Mas Uma hora nós Nós acho Tá ligado? Eu vou continuar Rodando por aqui Na esperança de De encontrar ela Mas também, tipo assim Eu fico meio assim, tá ligado? Porque, mano Deixa eu parar pra falar com vocês Tipo assim Se eu encontrar ela Eu não sei o que fazer, tá ligado? Por ser uma pessoa muito Perigosa, tá ligado, mano? E nós Não sabe totalmente Nada Do que Tá por trás disso, tá ligado? Então, mano Eu acho que é meio perigoso Eu Ir atrás dela Sozinho, tá ligado? Pelo menos eu tinha que ter um dos meus amigos E Não avisar pra eles Eu acho que foi uma Uma péssima ideia, tá ligado? Bom Eu vou continuar rodando E a hora que Que eu ver que tá bom Eu Eu vou pra casa E Se acontecer mais alguma coisa Eu mostro pra vocês, tá ligado? Mas Vou dar mais uma procurada E vou Vou pra casa dormir Amanhã O dia Vai ser bem longo E Tenho certeza que vai ser mais um desafio Tá ligado? Vamos nessa aí Vou trazer essa fiorina Eu vou trazer essa fiorina Eu vou trazer essa fiorina